NOS IREMOS TE VENCER COM O PODER DA MÚSICA E O PODER DO AMOR E com essa baita arma que eu achei Onde você conseguiu isso? Provavelmente foi no Walmart ou na rua, eu acho Joga isso aí fora Se todo humano na terra de repente desaparecesse, eu ainda estaria aqui Hã? O que você é? Ela é um demônio Fala galera do Youtube Hoje vamos fazer um vídeo de unboxing Então comenta, deixa o like e se inscreve E então namorada, por acaso você curte uns bad boys? Sim, por que você está me perguntando? Bem, porque eu sou ruim em todas as coisas Ai meu Deus, você é um homem perfeito Opa, pera lá, isso aí não é justo não, como é que eu vou conseguir cantar com esse cenário aqui? Não se preocupe querido, você pode convencer meu pai Porque você tem isto Minha camisa estiloso? Minha camisa estilosa? Seu coração Namorado, me diga algo quente Lava Tão romântico Tão romântico Um Olá Nossa que legal Mas aposto que você não sabia que eu também tenho um irmão mais novo Você quer ver? Nossa, que fofinho, vocês realmente se parecem. Pô, pera lá Pico, esse aí não é seu irmão não, esse aí é o Pump. Tá vendo? Aquele é o meu irmão. Ele não é incrível? Hum, sim, incrível e delicioso. O quê? O quê? Tchau, tchau.